Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui no segundo dia do momento da Bíblia e no primeiro dia nós aprendemos sobre o Espírito Santo que em primeiro ele convence o homem do pecado em segundo ele regenera o homem do pecado, em terceiro ele sela o homem e em quarto ele se torna penhor, ele próprio se torna penhor e nós sabemos que se tornar penhor você precisa de uma quantia muito grande lá no banco e você não tem dinheiro, por isso você está procurando banco então vai ver outros valores, eu vou empenhorar o que? eu vou empenhorar o meu lote, eu vou empenhorar o meu carro, eu vou empenhorar a minha aliança eu vou empenhorar alguma coisa de valor e o Espírito Santo ele se torna penhor de você conforme nós vimos vamos agora para quinto lugar, ele batiza os crentes no corpo de Cristo ele batiza os crentes no corpo de Cristo vamos aqui para o livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13, vamos lá 12, 13 diz assim pois todos nós fomos batizados em um só Espírito formando um só corpo que é judeus, que é gregos, que é servo, que é livre e a todos nós foi dado beber de um só Espírito então irmãos, fica sabido que ele, ele, ele batiza os crentes no corpo é o Espírito de Deus que batiza os crentes no corpo nós temos isso daí em nós, louvado seja Deus vamos para o sexto lugar sexto lugar ele dá dons espirituais aos salvos vamos ver em 1 Coríntios aqui no capítulo 12, a partir do versículo 7 diz a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar a outro operação de milagres a outro profecia a outro discernimento de Espírito a outro variedade de línguas e a outros interpretação de línguas mas um só é e o mesmo Espírito opera todas essas coisas distribuindo particularmente a cada um conforme quer irmãos, é necessário que você note o seguinte que o Espírito Santo de Deus ele dá dons diferentes talvez Deus te deu através do Espírito o dom de louvor então você vai louvar aí eu chego lá eu quero louvar igual a irmã fulana de tal e às vezes não é o meu dom o dom que o Senhor me deu foi o dom de ensinar ou foi o dom de pregar ou foi o dom de profecia ou foi o dom de falar em línguas tem gente que não fala em línguas e fala assim eu não tenho o dom espiritual claro que tem o dom de falar em línguas já estou falando é dom é dom de repente você não tem de repente você não tem o dom de falar em línguas pastor, mas eu falei quando eu fui batizado ou na manifestação do Espírito Santo então só que agora você não recebeu esse dom você falou uma única vez aí se você for olhar você tem então o verdor de louvor dom da oração dom da pregação dom da fé até a fé ela é um dom isso daí é claro é é a sexta é a sexta obra do Espírito Santo em sétimo lugar ele dá poder aos santos para testificar calma aí pastor como é que é isso vamos aqui para o livro de Atos Atos dos Apóstolos primeiro capítulo Atos primeiro capítulo versículo 8 você pode pegar sua Bíblia aí porque nós vamos estudar a Bíblia Atos dos Apóstolos primeiro capítulo versículo 8 diz assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra ele ele capacita-nos a testificar muitas das vezes a sua forma de ser a sua forma de ser um testemunho sabia não é muitas das vezes não é todas as vezes a sua forma de ser se você realmente é um servo do Senhor cheio do Espírito Santo quando você chegar em algum lugar pessoas que te conhecem vão falar assim rapaz esse rapaz aí esse homem essa mulher tem um bom testemunho quer dizer somente com aquilo somente com o que você tem dentro de você a forma com que você mudou a forma com que você foi cheio foi batizado que nós falamos aqui automaticamente já provoca testemunhos se você é um mau crente também traz testemunhos ruins infelizmente tá bom não há testemunho eficaz sem poder e não há poder sem a operação do Espírito Santo tá bom então em quinto lugar ele batiza os crentes no corpo em sexto lugar ele dá dons espirituais e em sétimo lugar ele nos torna capaz de testemunhar através dele e pra ele e do Senhor amém que Deus te abençoe na sexta-feira estaremos aqui com o terceiro vídeo encerrando essa parte que estamos falando do Espírito Santo espero que você esteja gostando compartilhe esse vídeo coloque na sua linha do tempo compartilhe no Facebook compartilhe no Youtube compartilhe em todos os locais vamos alcançar o maior número de pessoas e você torna-se cúmplice do Senhor para que a palavra de Deus chegue a várias pessoas Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus